Olá, tudo bem? Saiu uma nota técnica do governo apresentando orientações sobre os procedimentos em relação ao pagamento de férias e do terceiro salário. Então fique comigo e saiba se os valores serão pagos de forma integral ou não para os contratos suspensos ou os contratos que tiver a sua jornada reduzida. Antes de adentrar no tema, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o SIM de notificação. Seja diferenciada, seja diferenciado pelo conhecimento crítico. Se inscreva agora e você vai gerar o benefício de estar conectado. Estar conectado aqui com o canal, aqui comigo, recebendo informações relevantes diariamente. É um único canal que publica conteúdo diariamente consistente e relevante que vai te ajudar a não ter prejuízo nas questões previdenciárias e nas questões trabalhistas que afetam o seu presente, afetam o seu futuro. Repito, aproveite a ocasião e já acione o SIM de notificação para não perder nenhum conteúdo. E vamos direto ao ponto. As empresas estavam com muita dúvida acerca do pagamento do 13º e as férias dos trabalhadores. Tinha notícia aí de empresas que estavam dando lepe aí que não iriam pagar corretamente. Quem é que vai sofrer esse impacto? Os contratos suspensos, que foram suspensos pela pandemia, ou a jornada reduzida? Saiba como ficou essa orientação do Ministério do Trabalho. Para os trabalhadores que tiveram o contrato suspenso, você teve o contrato suspenso? Então vem comigo. O pagamento do 13º para os que tiveram os contratos suspensos vai ser proporcional ao tempo trabalhado. Se você não trabalhou em razão da suspensão, ou não teve o mínimo de 15 dias trabalhado no mês, para contar o mês tem que trabalhar no mínimo de 15 dias. Você não fará jus aos avos correspondentes. Exemplo, teve 3 meses de contrato suspenso, perdeu 3 12 avos e vai receber o 13º proporcional referente a 9 12 avos. Agora, em relação às férias, o período de suspensão não é considerado como período aquisitivo das férias e o direito só vai se efetivar quando completado o período de 12 meses efetivamente trabalhado. Quanto ao valor das férias e um terço, ele não vai sofrer influência, pois o valor é considerado pelo mês que efetivamente o trabalhador sai da série. Agora, para o trabalhador que teve a jornada e o salário reduzido, a jornada e o salário reduzidos, não vão impactar no valor do 13º salário e nas férias. No caso, qual vai ser o valor do 13º? Deve ser o valor integral da remuneração do mês de dezembro, sem influência das reduções temporárias de jornada e salário, certo? Agora, a nota técnica emitida pela Secretaria de Trabalho, ela não tem força de lei. Ela não é uma lei, ela é uma nota técnica, é uma manifestação. E é apenas uma orientação, baseada na analisação do trabalho. Pode haver divergência, mas se a empresa optar por fazer diferente, sabe o que vai acontecer? Ela pode atrair passivo trabalhista lá no futuro. Pois a Justiça do Trabalho, ela se orienta sempre, sempre não, né? A maioria das vezes, pelo princípio da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador. Você tem alguma dúvida relacionada com essa questão ou com o INSS? Sem problema nenhum. Não interessa aonde você mora. Não interessa onde é que esteja localizado. Não importa mais por quê? Porque não há mais distâncias e fronteiras com a era digital. Em qualquer lugar do Brasil e no mundo, você pode contar comigo e a minha equipe. Desde que você tenha internet, né? Se você tiver internet, acabou. Não tem mais fronteiras. Nós somos especializados nas questões do INSS. Como é que funciona? Você vai usar o link do atendimento digital aqui abaixo. Vai preencher seus dados básicos. E o especialista da minha equipe em previdência vai entrar em contato contigo para verificar a forma melhor de resolver a sua questão. Esse é o comentário dizendo seu nome, sua cidade, se teve contrato suspenso ou jornada reduzida. Seja providente como sempre e ágil como nunca em prol de seus direitos. Espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.